Olá, criptomaníacos! No dia 26 de janeiro desse ano, o Bitcoin estava valendo somente 23 mil dólares. E eu fiz uma previsão contrária a todas as expectativas. Naquele momento, o mercado esperava que o Bitcoin voltasse a buscar o fundo na região dos 15 mil dólares ou talvez caísse, inclusive, abaixo desse valor. E eu falei para vocês que nos próximos três meses, portanto, até final de abril, o Bitcoin rumaria em direção aos 40 mil dólares. E contra todas as expectativas, eu acertei a direção. E por que eu acertei essa previsão? Porque naquela época, eu notei que o Bitcoin estava aumentando a sua correlação em relação ao ouro. Esse cenário acontece quando o mercado começa a enxergar o Bitcoin como um ativo de proteção, uma espécie de ouro digital. Mas o mais interessante dessa análise é o que está pela frente. O que acontece com o Bitcoin quando o ouro atinge a sua alta histórica? É espetacular o movimento do Bitcoin que eu vou apresentar para vocês no vídeo de hoje. Mas primeiro, vamos recapitular, vamos fazer um flashback do que foi falado no vídeo de 26 de janeiro. Dá uma olhada. Então vocês têm aqui desde 2017 o ouro, que é o gráfico de cima, e o Bitcoin, que é esse gráfico branco embaixo. Notem as similaridades entre os movimentos, tá? Em 2017, a gente vê o ouro tendo essa subida e daí o Bitcoin sobe e também atinge um topo. Aí os dois caem, você percebe que o ouro chega no fundo do poço antes e depois o Bitcoin segue e também atinge o fundo do poço. Daí o ouro dispara até uma nova alta aqui, ó, essa bola verde, antes do Bitcoin, que segue o seu movimento até aqui. Mas notem o que aconteceu com o ouro após encontrar o fundo. Ele deu uma disparada absurda, como vocês estão vendo aqui, retornando para cima desta linha de tendência aqui. Coisa que o Bitcoin começou esse movimento agora, mas ele está muito longe de superar aquela linha de tendência, aquele suporte anterior, que agora é uma resistência, né? Se o Bitcoin continuar seguindo o movimento do ouro, que vem desde 2017, como vocês estão vendo nesse gráfico, qual seria a tendência, pessoal? A tendência seria o preço, ele, claro, vai corrigir, vai subir, vai corrigir, vai subir, mas uma tendência de alta chegando a esse patamar ao redor aqui, ó, dos 40 mil dólares, tá, pessoal? Então algo que a gente talvez não esperasse para 2023, né? Um mercado muito negativo, o mercado global, digamos assim, né? Mas a tendência seguindo o movimento do ouro com um atraso, como é o padrão, seria o Bitcoin retornar para essa zona dos 40 mil dólares. Ou seja, quem sabe isso ainda não é possível em 2023. A tendência aqui, caso o Bitcoin continue seguindo o ouro com atraso, seria um retorno para a região dos 40 mil dólares nos próximos meses. Isso é extremamente positivo para o Bitcoin, que vem cada vez mais substituindo o ouro como um ativo para proteção do poder de compra. E aí, mereço ou não mereço aquele seu like? Deixa o like, né? Merecido pelo acerto nessa previsão. E como sempre, você vê primeiro aqui na Criptomaníacos. Eu comentei sobre isso em janeiro. E o que os portais estão falando agora em abril? Olhem só. Future of Money da Exame. A Exame está dizendo que o comportamento do preço do Bitcoin atinge maior correlação com o ouro da história. Oh, pessoal. Quem acompanha Criptomaníacos sabia disso lá em janeiro, que essa tendência estava acontecendo três meses atrás. E aqui na Exame, vocês percebem? Olha a data aqui. 4 de abril de 2023. Então, eles estão passando para vocês o que eu trouxe aqui no canal há quase três meses atrás. Se inscreve no canal, hein? E aqui, no subtítulo, eles dizem o seguinte. Criptomoeda, no caso o Bitcoin, teve melhor trimestre em dois anos. E analistas atribuem parte da sua alta ao fortalecimento da tese de que ativo seria reserva de valor. O que eu vivo falando para vocês, né? O mercado considera que o Bitcoin é um ativo de risco, mas o que acontece com o mercado quando ele percebe que não pode confiar no dólar, no real e nos bancos? Os bancos começaram a quebrar nos Estados Unidos. Eles precisam correr para a escassez. E a escassez é ouro. E o ouro digital, o Bitcoin, Isso faz com que os dois ativos subam. Mas o Bitcoin sobe numa escala muito superior ao do ouro, já que é um ativo com valor de mercado ainda bem menor do que o ouro físico. E da mesma forma que eu recomendei a vocês comprar Bitcoin lá em janeiro, porque eu esperava por uma alta, apesar do mercado estar falando em queda, agora eu vou recomendar outra coisa para vocês. Uma coisa muito diferente e muito inovadora, que é a nova carteira de trading da Criptomaníacos. Como vocês sabem, o mercado costuma utilizar algo chamado sinais. Vocês encontram sinais de criptomoedas em diversos grupos do Telegram, em diversas empresas por aí. Só que qual é o problema dos sinais? É muito difícil de você conseguir acompanhar os sinais. Geralmente são dezenas de sinais por dia, e você precisaria realizar compras e vendas dessas dezenas de moedas ao longo de um dia. Isso é inviável para quem tem outras atividades ao longo do dia, como, por exemplo, estar trabalhando. E mesmo quando são sinais automatizados, existe um limite que você consegue operar ao mesmo tempo. Você vai entrar em 4 ou 5 criptomoedas e acabou a sua banca. 100% já está comprometida nesses 4 ou 5 sinais, mas os grupos de sinais continuam te enviando mais sinais, e isso se torna impraticável. E como que a gente resolveu isso? Lançando a carteira de trading, focada justamente em buscar renda extra em dólar no curto prazo, como vocês podem ver aqui na página. E como é aniversário da Criptomaníacos, ela está com 40% de desconto. A promoção se encerra, como vocês estão vendo aqui em cima no relógio, em menos de 12 dias. Quando vocês estiverem vendo esse vídeo, em menos de 12 dias. Então você tem que correr para assinar com esse 40% de desconto, e depois volta para o preço normal. Em somente duas semanas, a gente está com um lucro na carteira de 4,15%. Espetacular! Metade do mês e um retorno de 4,15% nessa carteira. Aqui estou eu, nessa página da carteira, falando para você que todos os grupos de sinais foram remodelados. A gente trouxe essa carteira para remodelar esse produto do mercado cripto, chamado sinais, que não funciona muito bem. Se você já participou de grupos de sinais, provavelmente você perdeu dinheiro, é muito difícil de ganhar dinheiro nesses grupos. E agora a gente tem esse produto, uma carteira, voltada para trade em curto prazo, trazendo essa renda extra de forma muito mais segura para você. Aqui embaixo você vai encontrar o Bruno, que é o nosso Head de Produtos Financeiros. Ele é responsável por todos os produtos financeiros da Criptomaníacos. E aqui está o Gustavo, nosso analista de trading, que tem mais de 450 artigos publicados no TradingView. Portanto, um autor top dentro da plataforma. Ele também está envolvido nessa carteira de trading. E aqui, no caso da carteira, você pode dormir tranquilo, porque ela trabalha automatizada para você. Olha o bot aqui, olha o robozinho. Ele trabalha sozinho, conectado na sua conta, na corretora. Então você não tem trabalho nenhum para operar nessa carteira. Para quem é a carteira trading, quem busca renda extra, quem quer segurança com essa automatização, permitindo que você entre em todas as operações sem qualquer risco de não entrar, para quem é ocupado e não consegue fazer isso manualmente nas corretoras, e quem quer fazer o investimento de forma inteligente. Entramos somente em ativos com relevância no mercado, não entrando em cheat coins, bump and dump que existem no mercado. Isso é proteção para você. Embaixo você encontra tudo o que você recebe junto com a compra dessa carteira, como, por exemplo, acesso ao grupo de Telegram, mentoria para tirar dúvidas quinzenalmente com a equipe, além do robô totalmente automatizado, ou seja, você não tem nenhuma operação manual com esse produto. É tudo muito fácil de fazer, entre tantas outras coisas que vocês podem encontrar aqui na página do produto. E como eu falei, quem comprar anualmente, assinar anualmente, vai pagar com 40% de desconto. Notem que o preço normal dessa carteira, a assinatura trimestral, sai R$170,00 por mês. A assinatura semestral, R$144,00 por mês. Mas agora, com a assinatura anual e 40% de desconto, está saindo somente R$71,00 por mês. Não perde essa oportunidade. Sai da loteria do day trade e vem para a carteira trading da Crypto Maníacos, na nossa promoção de aniversário. O link com toda essa informação, toda a página aqui para vocês, está na descrição. Corre, vem fazer parte dessa história. Agora, bora para o gráfico ouro versus Bitcoin. Está aqui uma atualização dele na tela. Vocês lembram como é que estava lá, né? O ouro sai na frente, ele teve uma subida, e o Bitcoin sai em atraso. Ou seja, na minha visão, lá em janeiro, o Bitcoin deveria acompanhar o movimento do ouro com um certo atraso, como historicamente ele faz. E olha só o que aconteceu, pessoal. Exatamente o movimento esperado, né? Como a gente sabia, o ouro tinha feito um movimento de alta bem forte. O Bitcoin ainda estava aqui embaixo, né? E agora o Bitcoin teve essa disparada até a região dos 30 mil dólares, onde ele se encontra no momento, né? Na época do vídeo, ele estava na região dos 20 mil dólares. Então, foi uma forte subida acompanhando o movimento do ouro devido à sua correlação cada vez mais forte com esse ativo escasso que é o ouro. O Bitcoin se torna uma reserva, assim como o ouro é enxergado como esse ativo de segurança, de reserva em momentos de crise. Mas existe algo ainda melhor. Quando a gente analisa os movimentos do Bitcoin em comparação aos movimentos do ouro, vocês vão notar que os movimentos do Bitcoin são mais fortes. O ouro sobe, o Bitcoin sobe também, mas com mais força. Como aconteceu, por exemplo, nesse período aqui em março de 2020, né? Ou seja, no fundo do poço lá, naquela crise, na pandemia, né? O ouro subiu e o Bitcoin subiu também. Como vocês podem ver nesse caixote verde aqui, o Bitcoin subiu nesse momento 181% entre março de 2020 e agosto de 2020, tá? Então, nesse curto período, o Bitcoin subiu 181%. Ele subiu em correlação, né? Acompanhando o movimento do ouro no mesmo período, como vocês podem ver aqui, ó. Entre março de 2020 e agosto de 2020, o ouro subiu 42%. Então, 42% para 181%, uau, o Bitcoin tem uma subida muito mais forte do que o ouro, né? Ele acompanha o ouro, mas com movimento mais forte. Mas por que eu parei em agosto de 2020, pessoal? Porque esse foi o momento onde o ouro atinge a sua alta histórica, aqui nos 2.075 dólares. Então, o ouro atinge a sua alta histórica nesse momento e, a partir dali, ele começa a cair. Mas o que tem de relevante no ouro atingir a sua alta histórica aqui em 3 de agosto de 2020, nos 2.075 dólares, como vocês estão vendo aqui? Tem algo muito relevante. É a partir daí que a bull run maluca do Bitcoin começa. O ouro atinge a sua alta histórica e o Bitcoin começa a sua corrida ainda mais forte, mesmo com o ouro desabando. Como vocês podem notar aqui, o Bitcoin tinha subido 181% até agosto e, a partir de agosto, a partir da data que o ouro atinge a sua alta histórica, o Bitcoin sobe mais 493%, praticamente 500%, atingindo finalmente a sua alta histórica em abril de 2021. Então, olha o tamanho dessa alta após a alta histórica do ouro. Aparentemente, o mercado se deu conta de que o Bitcoin estava fazendo a mesma coisa que o ouro, mas trazendo um retorno muito maior. E, a partir dali, toda a grana migrou para o Bitcoin, fazendo essa subida insana até a alta histórica daquele momento, nos 65 mil dólares. É uma subida aqui da região dos 10, 11 mil dólares, estão vendo essa linha branca aqui, até os 65 mil dólares, realmente insano. E agora, o momento que a gente vive, onde o Bitcoin volta a acompanhar o ouro, é um momento muito parecido com o de março de 2020. Ou seja, após um fundo do poço, o Bitcoin começa a subir, olha só a caixinha verde igualzinha a de março de 2020, começa a subir um movimento forte, mais forte do que do ouro, acompanhando o ouro. Nesse momento, ele já subiu 94% em relação ao seu fundo, enquanto o ouro, nesse mesmo período, como vocês estão vendo aqui, nesse caixote verde, ele subiu 24%. Então, mais uma vez, o ouro subindo, Bitcoin acompanhando, de forma mais forte. E para onde o ouro está caminhando? Em direção à alta histórica. Nesse momento, o ouro está em 2 mil e 5 dólares, 2 mil dólares, e a alta histórica está em somente 2 mil e 75. Ou seja, muito próximo do ouro já bater uma nova alta histórica. Quanto isso vai acontecer? Não sei, mas está próximo de acontecer. E é isso que leva a gente a crer que vai acontecer uma explosão de preço mais uma vez no Bitcoin. Então, o ouro subiu até agora 24%, como eu falei, e o Bitcoin 94%. Quando o ouro bater sua alta histórica, caso aconteça a mesma movimentação que vimos anteriormente, o mercado valorizar o Bitcoin graças à sua capacidade de imitar o ouro com a potência maior, o que a gente pode esperar? Caso o Bitcoin imitasse a mesma alta que aconteceu lá atrás, em 2020, após o ouro atingir sua alta histórica, a gente estaria falando do preço subir do patamar que está por agora para um valor de 180 mil dólares. Dentro de quantos dias? Dentro de 254 dias após o ouro atingir sua alta histórica, que está muito próximo. Isso levaria uma próxima alta histórica do Bitcoin, lá nos 180 mil dólares, para início de 2024, para o ano de 2024. Eu não sei quando o ouro vai bater sua alta histórica, mas digamos que seja nos próximos meses, nas próximas semanas. Isso faria com que o Bitcoin batesse uma nova alta histórica no valor absurdo, como 180 mil dólares, já em 2024. Não achem que é absurdo, porque foi exatamente esse movimento que aconteceu lá atrás, em 2020, pessoal. Ninguém acreditava que o Bitcoin que estava em 10 mil dólares bateria em 65 mil dólares em somente 250 dias. Mas foi o que aconteceu. A mesma coisa, esse movimento explosivo, pode acontecer após o ouro bater sua alta histórica agora, nos próximos dias, caso isso realmente aconteça. Mas eu tenho que falar a verdade para vocês. Eu não espero que esse movimento tão grande aconteça. Por quê? Porque comparem esses dois retângulos verdes aqui que representam a alta do Bitcoin antes do ouro bater na sua alta histórica. Como eu falei, lá atrás, lá em 2020, deixa eu ajustar o gráfico aqui para facilitar, lá em 2020, o Bitcoin subiu quanto antes da alta histórica do ouro? Ele subiu 181%. Muita coisa, né? Agora a gente está muito próximo do ouro bater sua alta histórica, mas o Bitcoin subiu bem menos do que isso, 94%. Então, praticamente metade do que ele tinha subido lá em 2020. Então, a gente não pode ser responsável de falar que o Bitcoin vai ter uma subida no mesmo patamar que teve lá atrás. Afinal, a subida agora está na metade daquele nível. Então, se a gente considerar a próxima alta do Bitcoin em também metade daquela alta que a gente teve de quase 500%, a gente está falando que o Bitcoin subiria 246% a partir do momento que o ouro bater sua alta histórica, caso as coisas sejam espelhadas. Aí eu acho que é uma coisa mais conservadora e mais próxima da realidade atual. A tendência é que o Bitcoin suba cada vez com força menor. Continua sendo um movimento explosivo, continua sendo muito forte, mas com uma tendência de declínio. Ou seja, ele não vai bater sempre o mesmo percentual de alta. Isso que a gente vê, por exemplo, lá no início dos tempos, lá em 2011, 2012, 2013, o Bitcoin tinha explosão percentual muito maior do que tem atualmente. Então, a gente tem que reduzir essa previsão para frente. Se a gente colocar metade do tamanho, a gente está falando do Bitcoin bater em 250 dias após a alta histórica do ouro, em 100, 104 mil dólares. Ao redor de 100 mil dólares, aquele número que te espera há tanto tempo, finalmente aconteceria ainda em 2024, se o ouro bater sua alta histórica nas próximas semanas. Então, é um número muito interessante. Imagina o Bitcoin sair da região dos 30 mil dólares e subir para 100 mil dólares. Já é um salto fantástico, mas esse salto é somente metade do salto que a gente deu em 2020. Então, esse é o potencial do Bitcoin e é muito rápido. Por isso que aquele pessoal que fica esperando para ver se o mercado vai melhorar, eles perdem essa oportunidade. De um dia para o outro, o Bitcoin sai de 30 e está em 100. Ou sai de 10, como foi lá atrás, e sobe para 65. É uma explosão gigantesca. E como eu falei para vocês lá atrás, três meses atrás, que esse movimento atual aconteceria, ligado ao ouro, eu falo agora que a gente continua nessa mesma tocada. O Bitcoin está sendo enxergado como um ativo de proteção. Cada vez a gente percebe que tem menos confiança, tanto no dólar globalmente. Vocês veem o Brasil, por exemplo, os BRICS, Rússia, China, querendo se afastar do dólar. Isso faz o dólar cair, perder valor mundialmente. E também com relação aos bancos. Os bancos se tornaram um local inseguro para guardar dinheiro. Por isso que as pessoas estão migrando para ouro e isso faz com que o Bitcoin também se valorize, também seja enxergado como um ativo de proteção. Portanto, essa explosão pode ser muito rápida e, como eu falei, eu espero que esse movimento explosivo aconteça entre 2024 e 2025, pelo menos atingindo 100 mil dólares. Bom, vocês podem me cobrar daqui a seis meses, a um ano, quando a gente atingir essas datas que eu falei, para ver se isso realmente não vai acontecer. Eu já trouxe o vídeo de três meses atrás para provar que o movimento está acontecendo e eu espero que ele se torne ainda mais forte daqui em diante. E, claro, se você quiser ajuda para acompanhar esse movimento de alta das criptomoedas, assine a nossa carteira Trading ou as outras carteiras da Cripto Maníacos. O site está aqui embaixo, o link está aqui embaixo com a promoção de 40%. Não perde a oportunidade, é por tempo limitadíssimo. Está acabando, hein, pessoal? Então assina enquanto é tempo. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.